Fala meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aqui gente, ó Tô com um dos meus estajubá aqui Esse aqui tava, tinha sido pintado E o que que eu vou fazer meus amigos? Vou te remover a tinta tudo e vou oxidar Eu tinha oxidado umas peças aqui pra eu fazer uns testes aqui, ó Eu vou oxidar esse rifle Aqui, ó, tirei tudo, ó, removi tudo Só vou tirar a alça ali, ó, a massa A massa que eu removi, a massa, ó Que antigamente, por causa que o Itajubá mesmo, original mesmo A massa dele é bem assim, ó Aí que que eu fiz? Afastei essa massa pra trás Eu tinha afastado essa massa pra trás Pra colocar o supressor Porque o supressor, às vezes ele não cai por causa da massa E tem gente que acha que essa massa aqui, ó Ela é fixa aqui, ó, não sai Mas ó lá, ó Eu afastei pra trás essa massa aqui Mas vou tirar, vou remover tudo, gente Não vou oxidar hoje Mas eu tô só ajeitando aqui o projeto aqui Vou dar um grau na coronha também Vou ver se um amigo meu Consegue ajeitar pra mim aqui, ó Desmontei tudo, meus amigos Vou agora remover essa tinta aqui Pra ver se eu oxido Vou mostrar pra vocês aqui Os negócios pra fazer oxidação Onde vocês acham Aqui, meus amigos do canal, ó O que a gente usa pra fazer Eu uso pra fazer oxidação Isso aqui, ó Ó lá Hidróxido de sódio Que no caso, meus amigos É só da cáustica E o nitrato de potássio Ó Hidróxido de sódio Só da cáustica Isso aqui você acha em supermercado Que no caso, o pessoal usa isso aqui Pra fazer sabão Em supermercados, você acha Isso aqui, essa só da cáustica Vou mostrar pra vocês aqui, ó O jeito que ela é, ó Ó lá, ó Vou colocar um pouquinho aqui, ó Ó lá, ó Aqui é a só da cáustica E esse nitrato de potássio Gente, ó lá, ó Salitre Isso aqui, gente Ele é espécie de um adubo Isso aqui vocês acham Em casa agropecuária Em casa agropecuária Onde vende fertilizante, adubo Aí vocês vão achar Essas duas Esses dois produtos pra fazer oxidação É que tem gente que fala o que que é Mas não fala onde que acha Isso aqui acha em casa agropecuária Que é o salitre E esse Essa só da cáustica Que vocês acham em supermercado Mas é isso aí, gente Mais pra frente E na hora que eu for fazer oxidação As coisas Eu posto pra vocês O resultado E como que eu vou fazer Deixa seu like Se inscreve no canal, meus amigos Tamo aí, nós de novo E aí